Passe ar? Com duas patas ainda A gente já vai, calma Só vamos pôr o teu peitoral primeiro Ele com a pata em cima do botão Só pra ter certeza que a gente entendeu Pronto, agora pode ir O que foi, Marcia? Vai esperando o seu pai Tá bom Vamos entrar Que puxa saco Muda com a horta Não tem passado Só olha que o rei entrou A gente pode ter essa uva De entrar também Seu sordidus estão aprendendo a marcha? É? Tchau! 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 Tchau!